Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de comprinhas, umas comprinhas que eu fiz no mês de março. São poucos os produtos, mas aí eu já quero mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. Tem maquiagem, tem acessórios. Eu vou começar com um relógio que eu comprei. Eu voltei pra São Paulo, eu vendo mercadorias de São Paulo, eu vendo bolsas, eu vendo acessórios. Então eu voltei pra São Paulo e aí eu comprei esse relógio lá pra mim, ele é dourado. Em volta dele é todo cheio de strass, de pedrinha, eu acho que não vai dar pra ver direito. E dentro dele tem um, não sei se dá pra ver, mas tem um coraçãozinho e tá escrito Love, tá? Bem simples. Eu acho que eu vou começar a trazer esses relógios pra vender também. Se eu trouxer, eu mostro, falo pra vocês. Eu sempre posto lá no Face as coisas que eu tenho pra vender. E eu vou começar a deixar meu link aqui embaixo dos vídeos, tá? Pra quem quiser dar uma espiada lá no álbum, sempre tem alguma novidade, tá? Então o que eu comprei foi esse relógio. Bem bonito, eu gosto bastante de relógios grandes, assim. Outro que eu comprei lá também em São Paulo, foi uma pulseira. Ela é de três argolinhas e aqui é um coração e um trevo cheio de strass. Será que dá pra ver? Um trevinho cheio de strass e um coração, tá? Fica bem bonitinho assim. O que eu comprei também lá, eu não costumo mostrar roupas aqui, mas eu gostei tanto dessa blusinha. Já usei ela, acho que eu já até fiz um vídeo com ela. Uma blusinha básica, de algodão. A cor dela é azul, com branquinho e roxo. E é daquela manguinha, aquela manga fofinha. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas é aquela manga bem fofinha, sabe? Que fica assim fofinha do lado. Dá pra enxergar. Bem fofinha. Bem bonitinha. Bem gostosa pra usar agora no verão. Tá. Aí de São Paulo, então... Não, tem mais coisa. É, de acessórios foram... Foi isso. Aí, de Avon, eu comprei... Da Avon eu comprei aqueles discos. Disco facial tonificante de limpeza profunda. Ele é da Clear Skin, daquela linha profissional. Eu já usei ele naquelas miniaturas, que tem um kit que é de miniatura pra sete dias. Mas veio muito pouco os discos lá, não deu pra testar. Mas eu percebi que eles são bons. Eles são bem úmidos. Eles são assim. Bem úmido. Eles têm um cheiro bem forte. E ele dá meio que um repuxo assim na pele, tá? Então pra quem tem irritação fácil. Pra quem não gosta também de cheiro um pouco forte. Não é muito recomendado. Aqui vem 45 discos. Não lembro quanto eu paguei. Mas é bem bom. Ele limpa bem a pele. Limpa bem o rosto. Bem bom. Outro que eu comprei também da linha Clear Skin. É o que ele tônico adstringente. Que eu sempre uso. Já usei vários frascos desse. E agora tá nessa nova embalagem aqui. De 200ml. A outra embalagem é de 150ml. Aí você rosqueia assim. O furinho aqui em cima. Bastante produto. Vai durar bastante esse daqui. Contém ácido. Tá? Esse também dá uns repuxos bem grande na pele. Assim bem... Bem grande não. Bem forte. Quem não gosta também não é aconselhável. E tem ácido. As primeiras vezes que eu usei ele. Ele deixou a pele um pouquinho vermelha. Assim irritada. Mas depois foi passando. Da Avon também. Eu comprei um protetor facial. Ele é o fator 30. Tem 50 gramas. Ele é clarinho. Tem um cheirinho bem gostoso. Como se fosse de hidratante. E é daquela Sun+. Estava na promoção esse protetor. Da Avon eu nunca usei. Nenhum protetor facial. Esse vai ser o primeiro. Ainda da Avon. Sabonete íntimo. Esse é o de floral. De 250ml. É o maiorzão que tem. Muito bom. Recomendo. Uso sempre. Os dois que tem. São cheiros bem agradáveis. Muito bom. E sem contar o preço dele. Que é bem em conta. E o último da Avon. Veio nesse plastiquinho. É o Kabuki. Tá. Gente. Ele é bem pequenininho. Eu vou colocar aqui. Ó. No meu dedinho. Do lado. Ó. Ele é exatamente do tamanho do meu dedinho. Tá. Bem pequenininho. Ele é bem macio. Porém ele é firminho. Assim. Sabe. Ele não é. É que eu não lavei ele ainda também. Então na verdade eu nem sei como é que ele vai. Como é que ele vai ficar. Mas ele é bem maciozinho. Mas eu não. Não testei ele ainda. Não lavei. Vou lavar. Então é bem pequenininho. Na verdade mais pra. Pra formar todo o kit de pincéis da Avon. Porque muita utilidade. Eu acho que não vai ter ele não. E vem nesse protetorzinho aqui de plástico. Enfim. Da Avon foi isso. Não tem mais nada. Aí. Eu comprava a Belha Rainha de uma moça. Uma revendedora. E aí ela parou de vender já faz algum tempinho. E esses pedidos eu tinha encomendado já fazia bastante tempo. Eu achei que nem vinha mais. E acabou vindo. Mas ela parou de vender. Tá. Porque algumas meninas me perguntavam de quem eu comprava. Então eu já falo assim. Porque de repente as meninas podem pensar que ela voltou a vender. Mas ela não voltou a vender não. Dermopaz eu comprei uma argila. Uma máscara de argila branca. Ela limpa e hidrata. Aqui diz pra você usar duas vezes na semana. Pra você aplicar bastante no pé. Até formar uma camada bem cremosa. Você deixa agir por 15 minutos. E depois você enxágua. Depois você lava. Os hidratantes. Eu uso muito os hidratantes da Dermopaz. Eles são... Eles são não. Ele é muito bom. Ele hidrata realmente o pé. O cabelo. Ele hidrata realmente o pé. Ele tira aquele aspecto de seco. De ressecado. E sem contar que ele tem um cheiro bem bom. Então eu vou tentar essa... A argila ela não tem um cheiro... Ela tem um cheiro meio mentolado. Ela não tem aquele cheirinho. É branco. E ela é uma... Uma pastinha. Ó. Ela é uma pastinha. É uma argila mesmo. Tá. Vou testar. Vamos ver se é bom. Uma embalagem de 130... 130 gramas. Tá. Dermopaz da Abelha Rainha. Deixa eu limpar aqui. Eu não sei se tá dando pra ver direito. Vamos lá. Da Abelha Rainha eu comprei um trio de sombra. De sobrancelha. O número 8852. Ele vem na mesma embalagem que os bronzes. Que os iluminadores da Abelha Rainha. Aí ele tem um espelho aqui. Um pincelzinho. Aqui de cerdas. Bem firminho. Aqui de espondinha. E aí ele é assim. Tá. Então vem o creminho aqui em cima. Pra você passar antes. Tá. Aí vem o lado. O marrom mais opaco. Mais mate. Mais opaco. E aqui mais pro terra. Tá. Então vem essas duas cores. E o branquinho aqui em cima. Tá. Vou testar. E provavelmente vai aparecer em algum favorito meu. E aí eu comento se foi bom ou não. Comprei também um sabonete íntimo. Da Abelha Rainha. Ele é com extratos vegetais. Aroma de morango. Tem um cheiro bem bom. Ele é um líquido amarelinho. Não dá pra ver. De 120ml. Tá. Vamos testar pra ver se é bom. Porque como eu tinha falado. Eu uso mais aquele da... Eu uso sempre o da... O da Avon, né. Então comprei esse pra testar. Da Abelha Rainha também. Eu comprei o primer facial. Aquele que todo mundo conhece. Já vi várias resenhas. Não testei ainda. Não sei se é bom. Já me falaram que ele é bem sequinho. É... Ele tem 30 gramas. Tá. Ele tem um cheirinho bem agradável. Bem gostoso. De creme. É um cheirinho de creme. Uma embalagem de vidro. Tá. E vamos testar pra ver se é bom. Também é a mesma coisa. Vai aparecer em algum... Em algum favorito meu vai aparecer. E aí depois eu comento com vocês. Se eu gostei. Se eu não gostei. E tudo mais. Esse já fazia algum tempinho. Já que eu queria... Comprar. Da Abelha Rainha também. Daquela coleção Sweet Love. Eu comprei um glitter iluminador. Tá. Ele é... Transparente. Olha bem. Queria abrir aqui. Mas eu vou abrir pra pegar um pouquinho. Ele tem muito brilho. Bastante brilho mesmo. Vai ficar bem bonito. Não sei se dá pra ver. Ele vai ficar bem bonito. Você passa uma sombra bem escura. Uma sombra mate. De repente. Que não tem nada de brilho. Aí você vem por cima dele. E vai aplicando assim. Dando batidinhas. Bem bonito. Glitter iluminador. Número 8016. Tá. Então ele é branquinho. Transparente. Muito bem. E comprei também. É... Um que eu queria bastante tempo. Bastante tempo não. Eu já tinha visto algumas vezes. E aí ficava na dúvida de marcar ou não. Que é aquele pó dental branqueador. De menta. Tá. Pra clarear os dentes. Aqui ele fala pra você colocar uma quantidade pequena sobre a escova de dente úmida e escovar os dentes. Você pode repetir esse processo três vezes na semana. Eu achei bem legal. Geralmente são as pessoas que fumam que usam esse tipo de branqueadores. Mas... Eu acho interessante. Legal pra todo mundo. Uma embalagem que tem 15 gramas. Um pote bem cheinho. É um creminho. Um... Um pozinho branco. E tem cheirinho de menta. Vamos ver se funciona. Tá. Então da Abelha Rainha foram essas comprinhas. Aí em São Paulo também eu comprei algumas coisinhas de make. Comprei essa palhetinha da Fenza. Que são as novas palhetinhas. Makeup team. São aquelas tinhas novas. As novas palhetas, né. Que saíram. E aí elas são destas cores aqui. Todas as cores com brilho. Muito shimmer. Muito brilho. Tá. Fazer um swatch dessa daqui. É um... Ó. Muito brilho. Muito brilho. Colocar aqui. Não. Vou por aqui. O negócio de colocar ali. Me atrapalha toda. Aqui não vai dar pra ver muito brilho. Ela vai ficar parecendo meio opaca. Não sei. Mas ela tem muito brilho. Uma outra aqui do lado. Que ela parece ser um vermelho. Olha essa. Ao mesmo tempo um vermelho. Um marrom. Algo assim. Aqui ela vai ficar parecendo um marrom. Mas ela é vermelha. Cheio de brilho. Aí vou pegar a branca. A branca. A branca. Vou pegar mais uma aqui. Um verde. Muito brilho tem isso. Olha a verde. Tá. Elas são... Deixa eu pegar aqui. Um negócio. Elas são... Muito parecidas com a 3D da Jasmine. Sabe a textura dela. Ela esfarela um pouquinho mais do que a 3D da Jasmine. Mas elas são bem pigmentadas. Ó. São bem pigmentadas. Aí tem esse roxo. É um roxo. Aí aqui é um dourado. Tem um cinza. Aí um lilás. Um verdinho. O vermelho aqui em cima. Aí aqui tem um marrom. Aí aqui tem um outro roxo. Na verdade são dois lilás aqui. Aqui o que é o roxo. Aqui o verde. Um azulzinho. E o branco aqui embaixo. Então são cores lindas. Lindas, lindas, lindas. Essas paletas. Eu não sei se tem mate dessas paletas. Não vi se tem mate. Eu vi que tinha essas... Eu vi que só tinha essa. E mais uma outra cor lá disponível. Mais a mate. Eu não sei se tem mate delas. Eu acho que são... São só cores assim. Mas lindas, lindas, lindas. Então são... Vamos ver quantas cores. Duas. Quatro. Seis. Oito. Dez, onze. É isso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. São onze cores. Tá? Então as novas paletinhas da FENSA. Tinha. Comprei também esponjinhas da Macrylan. São doze em cada saquinho. Comprei dois. Tá? De repente eu mando de presente pra alguém também. Uns mimos que eu tô preparando. Comprei um pincel da Macrylan. Que é aquele... O número dele é KP1-7C. Que esse daqui é aquele meio kabuki, né? Ele pode ser tanto usado pra blush quanto pra pó. Vem naquela capinha de plástico. Tá? Muito lindo. Muito macio. Ele é branquinho e roxo. Aqui tá escrito Macrylan. Tá? Muito macio. Muito delicinha. Muito gostoso. Muito, muito, muito bom. Amei ele. Esse eu não tinha nenhum. Amei. Amei, amei, amei. Muito lindo. Os pincéis da Macrylan estão lindos. Lindos, lindos, lindos. E barato. Eu acho que eu paguei 4 reais nesse. Não tenho certeza. Tá. Ainda da Macrylan, comprei esse daqui. O KP5-10. Que ele é pra base. Tá? Todos vêm com o saquinho assim. Olha só. Macrylan pra base. Gente, isso daqui é perfeito. Uma maciez sem tamanho. Uma qualidade excelente do pincel. Excelente. Um acabamento muito lindo. Muito bem feitinho. E ó. Umas cerdas assim. Super macia. Super macia. Ó. Pra passar pó. Qualidade dele igual aquele que eu tenho da Avon. Pra passar base. Muito bom também. Tá. Não lembro quanto custou esse. E mais um também na Macrylan. O KP1-17. Que esse é pra sombra. Ó. O cabinho clarinho. O cabinho branco. Pincelzão. Cerdinhas bem macias também. Tá. Marronzinho. Esse inteiro marrom. As cerdas dele. Pra sombra. Dá certinho ali. Tá. Então. Essas foram as minhas comprinhas. Do mês de março. Não sei se vai ter mais alguma coisa. Eu acredito que não. Foram poucos itens. Como eu já tinha falado. Mas eu já quis vir dividir com vocês. Porque eu já gosto de usar. Não gosto de ficar com muito tempo parado. Tá. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum produto. Pode me escrever. E depois também. Depois que eu usar também. Se precisarem de alguma. Alguma informação sobre o produto. Sobre qualidade. Sobre tal tal. E. Só acompanhar também. Que nos meus favoritos. Com certeza. Eu falo desses produtos novos. Tá bom. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pras pessoas. Que estão se inscrevendo no meu canal. Que estão chegando agora. Que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez. Se inscreve no meu canal. Pra você sempre receber os meus vídeos atualizados. Na sua página. Tá bom. Um beijo bem grande pra todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de sempre. Por estar aqui sempre comigo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.